Podemos. Uma boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem ao vivo, pela TV Câmara, os internautas, no Facebook. Agradecemos a Deus por mais um dia de hoje de estarmos aqui. Começo aqui a minha fala no dia de hoje, já pedindo para a técnica colocar aí o primeiro vídeo que a gente fez durante a semana do nosso trabalho. Olá, pessoal. Estou aqui na rua João Paulo II, cruzamento da Demar de Barra. É a rua que entra para o Parque do Sino. Estou aqui há quase uma hora, vários moradores aqui sempre reclamando, o fluxo aqui é intenso. E aqui a gente está encaminhando para a mobilidade urbana, isso dá a possibilidade, então, de semáforo aqui. Aqui a gente já presenciou vários acidentes, as pessoas aqui no Parque do Sino reclamam muito, o demora que é para entrar no bairro, e realmente a gente está aqui e pode constatar o perigo que está isso aqui. Agora há pouco mesmo, quase aconteceu um acidente aqui, e há uma dificuldade danada, tanto para você entrar no bairro, como para sair. Então a gente está enviando para a mobilidade urbana, para que faça um estudo aqui, via a possibilidade de colocar um semáforo aqui, nesse cruzamento, para que a gente possa evitar alguns acidentes no futuro. Estamos juntos, trabalhando juntos. Então a gente está solicitando a mobilidade urbana, o semáforo ali para a entrada do Parque dos Sinos ali, os moradores ali, dificuldade que tem para entrar ali, é muito triste. E a gente reivindica, não só ali, em outros locais também, ali na rodoviária velha também, é um pedido nosso antigo, para a mobilidade urbana, um semáforo numérico ali. Inclusive a semana passada aconteceu ali um acidente com o ônibus no veículo. A gente faz tempo que a gente está pedindo um semáforo ali, porque o ônibus encosta no ponto, e na hora que o veículo vai sair, vai deslocar, muitas vezes o carro que está vindo atrás, ele vai entrar ali onde era a rodoviária velha, e acaba colidindo com o ônibus. E também o tempo. Muitas vezes o motorista está saindo, o passageiro dá sinal, muitas vezes ele para debaixo do amarelo, e na hora de sair ele é multado. Diversas multas. É uma reivindicação nossa, faz tempo, para que se coloque um semáforo numérico ali. Os motoristas estão cobrando muito, mas até agora não foi colocado. Esperamos aí que em breve a mobilidade urbana reconheça de fato que é necessário um semáforo ali na antiga rodoviária velha para atender a reivindicação dos condutores, que são os motoristas de ônibus aqui da nossa cidade, que estão sofrendo muito com a multa e os acidentes que estão acontecendo. Outro vídeo nosso, por favor. Olá pessoal, estou aqui em cidade de Salvador, aqui na Avenida São Jorge. Aqui está fazendo todo o calçamento, para fazer estacionamento. Setembro do ano passado, muitos comerciantes dessa região nos procuraram, relatando o fato de que, para descarregar a mercadoria, os carros que vinham a descarregar a mercadoria não tinham local topiado, e toda essa área aqui é uma área pública. A gente em contato com a mobilidade urbana, a gente veio trabalhando, fez o projeto, e agora está fazendo esse calçamento aqui para atender os comerciantes e vai atender também os moradores de condomínios visitantes. Eu acho que vai ficar bom para todo mundo, eu acho que é nesse aspecto que a gente vai continuar trabalhando. Estamos trabalhando firme para que seja liberado o mais rápido possível aquela nova avenida, que é para que os caminhões passem por lá, para que a gente desafogue o trânsito aqui na Avenida São Jorge e tire o fluxo de caminhão aqui dessa avenida para atender melhor a população. Estamos trabalhando juntos, trabalhando firme para melhorar cada dia mais a nossa cidade de Acarim. Isso aí é a cidade de Salvador, ali na Avenida São Jorge. Vários comerciantes da região, aliás, essa luta começamos em setembro do ano passado. Em setembro do ano passado, ali as pessoas, as pessoas que levam a mercadoria já utilizavam aquele pedaço ali e houve alguns problemas com os moradores ali daquele condomínio. Os moradores chegaram a plantar ali algumas árvores ali para impedir que as pessoas estacionassem ali e a gente teve até o local, conversamos com os comerciantes, conversamos ali com o síndico ali do condomínio. O erro foi no passado ter liberado um condomínio e lá dentro do condomínio não há vaga para os visitantes. E a gente caminhou para a mobilidade urbana e já faz tempo que tinha esse estudo para fazer ali um estacionamento. E agora, com esse estacionamento fazendo ali, já está quase terminando na Avenida São Jorge, vai atender, na realidade, os visitantes ali do condomínio e também atender os comerciantes daquela região que quando for descarregar a mercadoria, os motoristas vão ter um local para encostar e descarregar. E, aliás, Avenida São Jorge ali, os comerciantes não só ali daquele setor sofrem muito porque não tem um local próximo de descarga, isso é muito ruim, mas está ficando bom e eu creio que com esse estacionamento vai poder atender a reivindicação dos comerciantes dali daquela região da Avenida São Jorge, Cidade de Salvador. Próxima foto. Aí a gente teve aí essa semana, lá no Veraneira já, a gente teve numa reunião lá com os moradores, conversando, aliás, a semana inteira a gente teve ali, as máquinas estão fazendo, já tem mais de uma semana que estão ali as máquinas, no Veraneira já, fazendo o trabalho, arrumando as estradas e a gente viu as reivindicações de muitos moradores. Aquele projeto que a gente assinou, que a gente encaminhou das nossas emendas em positiva para as pessoas de baixa renda para fazer a fossa, porque existe ali, foi colocado a água, mas ainda não está instalando nas casas que não tem fossa. Então, as famílias que são baixa renda, procuram o SAI para que seja feito a fossa séptica. Muitos ainda não procuraram e a gente esteve lá para tirar essas dúvidas, para conversar, até ver eu estive lá juntamente com o ex-subprefeito do São Silvestre, Daniel Mariano, o Celso Florencio também esteve lá e junto a gente pôde tirar várias dúvidas dos moradores daquela região ali, do Veraneira já. Então, a gente está trabalhando bastante naquela região ali, a gente sabe que é uma região que precisa desse olhar especial, são os moradores que muitos anos sofrem com a situação que é esses bairros Veraneira já, Veraneijal, problema que, infelizmente, muitas administrações que por aqui passaram, acabou abandonando, acabou deixando de lado esses bairros mais distantes e agora a gente sabe que é importante estar trabalhando nesses bairros e a gente está dando aí essa sustentação ao Veraneijal, ao Veraneira já, para que possa melhorar. Sabemos que ainda temos que avançar muito, mas sabemos também que avançamos bastante em relação às políticas públicas, principalmente no setor de regularização, no setor de levar asfalto, saneamento básico. Eu acho que é importante isso aí, na Agarapés hoje já pode contar com a estação de tratamento de esgoto, aonde possa coletar o esgoto daquela região para ser tratado e é nesse aspecto que a gente vai continuar trabalhando firme para que a gente possa melhorar cada vez mais. A população já passou a perceber que de uns dias para cá começou a ficar as discussões mais calorosas aqui na Câmara, isso é natural, está se aproximando de uma eleição, é claro que cada vereador tem a sua prerrogativa, tem o seu trabalho de estar mostrando, de estar discutindo, levando as suas propostas, as suas ideias. Eu cheguei a falar aqui, sessões anteriores, vereador Roninha, que se tivesse eleição todo ano eu tenho certeza que a população ia ganhar muito porque a gente vê que quando chega a próxima eleição os ânimos se acirram, as pessoas aparecem mais, não é só nós enquanto vereador, é até a população que não é vereador também que começa a cobrar mais, começa a dar mais proposta, mais sugestão e a política é isso, a política é um debate de ideias, aonde você coloca as suas ideias, aonde você discute, aonde você acha o que tem que ser feito e é nesse sentido que é importante a democracia, porque eu ainda quero acreditar que o nosso país é um país democrático, a importância de cada um estar fazendo o seu trabalho, estar falando, estar se expressando e eu sempre disse aqui nessa tribuna, eu acho que as críticas são importantes, as críticas ajudam as pessoas a crescer, a crítica construtiva ajuda a cidade a crescer, as sugestões são importantes, porque nós vereadores não sabemos de tudo e é importante que você, você não precisa ser vereador, mas é importante você trazer as propostas, trazer as sugestões, os projetos que você acha importantes que tem que ser colocado e a política na realidade é isso, eu sei que tem vários projetos importantes que a gente pode trazer para essa casa, mas muitas vezes é incondicional e não conseguimos colocar aqui e às vezes a população não entende isso, mas é a política, o jeito de fazer a política no nosso país é dessa forma e é assim que a gente vai continuar trabalhando, vamos continuar defendendo o povo e a população da nossa cidade e eu acho que isso é que é importante para que a gente possa ter um país igualitário, um país para todos. O governador Flavinho tocou aqui num assunto importante que eu quero falar, eu sei que aqui ainda existe um déficit muito grande em relação aos médicos, mas a população também não pode esquecer que no passado o Jacareí perdeu em torno de 45 médicos, que era o programa Mais Médico e hoje está voltando, se não me engano, hoje já tem 13 dos médicos cubanos que já estão na rede aqui do município, trabalhando e com isso vai melhorando, porque a gente sabe da importância que é, eu tenho certeza, quando tinha os médicos, que eram os mais médicos aqui, que eram cubanos, era muito importante para a população, garapés mesmo, a gente estava com um problema lá, acho que duas médicas estavam grávidas, teve que se afastar, ficou com um problemão de médico, e não é só lá não, outros lugares também, e com essa volta, com esse programa dos médicos cubanos, vai ser importante, porque vai ajudar a população, vai ajudar a nossa cidade, e a gente tem que trabalhar sempre para que melhore cada vez mais a nossa saúde aqui da nossa cidade de Jacareí. E é importante também, como o vereador Flavinho falou, aqui houve debates calorosos em relação à devolução da Santa Casa, o prefeito Isaías hoje, já fez aí um decreto, dizendo mais, prorrogando por mais um ano, é importante, eu acho que os debates, ele é importante para isso, o crescimento, a gente debateu muito aqui, em relação desse projeto da devolução, que na realidade, era o parcelamento da dívida da Santa Casa, e eu fico contente, em saber que a Santa Casa hoje, ela tem todos, é o certificado, que perdeu no passado, e que hoje tem, através de um trabalho, eu acho que o trabalho dessa Casa, o trabalho do prefeito Isaías, que trabalhou muito, e regularizou todinho a situação da Santa Casa, a Santa Casa hoje, tem todos os selos necessários, para receber todas as emendas, eu acho que é nesse aspecto, que a gente vai continuar trabalhando, respeitando o povo, respeitando a população, trazendo as nossas propostas, o nosso projeto, para que a gente possa melhorar, cada vez mais, a cidade de Jacareí. os meus contatos, por favor, eu fico por aqui, peço a Deus, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê força, que a semana que vem, estejamos aqui novamente, para estar falando, com o povo, e a população, da nossa cidade de Jacareí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Próximo vereador, doutor Rodrigo Salomão, PSD.